O decreto municipal fixando multa de R$ 627,38, ainda tem gente em Goiânia que insiste em perambular por aí sem a máscara. Nos parques, então, é aí que a cena é comum mesmo. Equipes da Vigilância Sanitária e Guarda Civil Metropolitana começaram um trabalho de fiscalização nas ruas da cidade. Quem insistir em não usar o acessório poderá ser notificado e multado. O que a gente gostaria com toda essa campanha não é nem a multa, a multa não é importante nesse momento, é a conscientização da população da necessidade do uso desse equipamento de proteção, tanto para ela como para o próximo, para quem ela está passando perto, para quem ela está conversando, para quem ela está convivendo. Quem terá o poder de abordar é a Guarda Metropolitana. Nesse momento, não tem participação da SMT e nem da polícia. Então, vamos lá explicar como é que vai funcionar essa questão da multa. Olha só, agentes da Guarda Metropolitana estão responsáveis por fazer a abordagem e também recolher os dados da pessoa. E olha só, quem estiver sem documento, eles podem levar a pessoa para o Instituto de Identificação. Daí, eles repassam essas informações para a Vigilância Sanitária. Ela que vai fazer a multa e enviar pelos correios. Tem mais, quem não pagar, além de ficar com o nome negativado, pode ter essa cobrança inscrita em dívida ativa na Prefeitura. A medida vale para todos que saírem de casa, inclusive quem estiver dentro dos carros. Há necessidade do uso da máscara porque o decreto na sua redação diz, ao sair de casa, há a obrigatoriedade do uso da mesma, da máscara. Então, se entende que dentro dos veículos de motocicleta, andando de bike, correndo, a todo momento há necessidade de portar a máscara. Ao ar livre, as abordagens vão ser mais constantes. Por enquanto, a moça só foi informada sobre a necessidade da máscara. A orientação é que se permanecer de máscara um tempo todo, se vocês querem fora de casa. Até o pessoal, né? Criança também tem que usar. A fiscal orientou. O pessoal que malha está tentando se adaptar. É bom o professor sempre estar regrando o treino, né? Então, assim, dar um período maior de descanso para o aluno, para ele se recuperar. Porque com a máscara, com o equipamento, vai exigir um pouco mais do aluno. Eu acostumei. Eu sinto falta hoje de não colocar a máscara. Lógico que a gente cansa um pouco mais, mas é igual o Matheus falou, ele dá um intervalo maior de tempo, né? Dos treinos para a gente. A maior parte das pessoas concorda com a necessidade da medida. Mesmo no lugar aberto, todas as vezes é necessário. Até porque tem uma parcela da população que não tem essa consciência. Porque aqui no Estado, no Brasil, só a gente aplicando alguma penalidade é que, geralmente, o cidadão toma ciência.